Volta lá, recomeça com a Lelê Um abraço de almas pro jogo Deu o tapa pra frente Flávia Com esse resultado complica um pouquinho aí a situação Nossa, né, sou pra Lelê pra cá A Tayla Prefere recuar com a Lelê De novo, Tayla Olha a marcação do operário, subiu, deu espaço Atenção, vem Telemaco, Lelê Pra dentro do gol, pra fora do gol A Laís Aí recuo pra Lelê Sai jogando, trabalhando Novinha vai tentando forçar Consegue recuperar a bola Foi na força física, vem Novinha De bico, jogou na frente pra área E sai Lelê Eu achei que era a Duda de Telemaco Perdeu que ela tinha acabado de entrar Mas é um abraço pra goleira de Londrina Ah, tá Então o pessoal tá ligado Agora você lembra a Dudinha, né O querido carinhoso dela Dudinha tá salvando muito Londrina aqui Tá aí ela Vai fazer a reposição de bola O time ela está acompanhando Mas ela torce Ela é Amo Jaraguá Olha aí o Tabomagnos Ela deixou todo mundo comendo poeira E olha a Bife Bife pro segundo Sobrou Quase pra Natal Na linha de fundo A bola voltou aqui atrás pra ela Gabi, Gabi Cortou a beira manacação Vem Gabi Pra cima, curtinho Segura o jogo O toquinho com qualidade Lele faz a defesa A partida Tá bom como a equipe que gosta de trabalhar com a bola Olha como gasta tempo De novo, olha o chute Defesa Se comporta nem Mas tem dificuldade pra chegar aí na frente Olha agora Quem sabe Larissa Rolou pro chute Vai fazer Segura Lançamento na frente Pra Pelé Pelé dominou Na frente pra Grace Vem o toque contra Quase A Laura faz gol YouTube Estamos acompanhando as patinhas Lançamento da Pelé Chega a Lele Pra cortar Grace É a capitã Grace Soltando pra Pelé Pelé pra Grace Vai tentando Cavadinha na frente É pra Milena Chega pra estourar Se passe em profundidade Se passe alto Pra saída da jogadora Que vai na diagonal Olha mais uma vez Descendo A Petuxa Abaraçou Pelo meio Batida Da Lívia A defesa Ninguém avisou Olha lá E sai cara a cara Surreis E o segundo colocado Da LFF Que chance Vem de novo Incrível O que tem de admiradora Drica É bom Só não deu certo Contra-ataque Pro Tabo O Magris Vai descendo Tá sozinha Vem ela Pra Natalinha Natalinha Defende O Pelézinho O Pelézinho Contra-ataque Vem direto Lelê Duas vezes Lelê Da cara a cara Ali com a Lelê Aí conclusão Do lance Novinha Em cima da Lelê Que briga boa E que Torcida Torcida Ele é Pai da Lelê Aí no contra-ataque Vem novinha Cara a cara Fechou tudo Fechou Chegou de perna esquerda Obrigando ali A defesa da Lelê Uma bela chegada Da Lelê Aí boa movimentação Ensaiada também Trabalhada no fundo Sobrou Chutou pra cima A equipe Da Lelê Torcida Forçaram a marcação Vem aí A novinha Segura Trabalha Bom passe No meio Boa jogada De perna esquerda Pra defesa Da Lelê A glória prende Rolou Trouxe mais atrás Aqui de novo Recolhe a equipe De Londrina Toca a bola Roda pra lá Roda pra cá 1,38 por jogar A bola sobra Tentou ali Com o Daniele Voltou Com o Bruna Se não finalizar Também fica tocando E não vai resolver nada Tentou no costado Com o Bruna Bruna recolheu Voltou Daniele bateu pro gol Lelê Rapaz Escapou no costado Lelê Saiu e pegou Sobra com o Duda Tem Tayla Pichalha Bola com o Bruna Bruna levou Voltou pra glória Momento de pressão Da equipe do Londrina Toca a bola pra lá Sobe a torcida Da DTB aqui Um minuto por jogar Bateu pro gol Lelê pegou Largou Pegou de novo a Lelê Tá de andrinha Tentou o toque aqui Quem tava pedindo Era 4 do Bruna Bateu o cruzado A bola sobrou Com o Daniele Vai bater pro gol Aê rapaz Lelê Já tá livre A Jaquinha na cara Do gol A gente trabalha Domina a bola Vem com Com o Carol Carol prende Recolhe Tentou Ih rapaz Dominou bem Anaquele Bateu pro gol Defendeu o Lelê Sobrou Bateu o Stephanie Lelê de novo Mandando abraços Para o Marcos P E para o Thiaguinho Olha colocou na frente Saiu na cara Bateu o Lelê Alice Empatou Paral O Stein Bianca Bateu Simone Colocou na frente Saiu na batida Lelê Voltou É impressionante Fica com a bola Tenta todo momento Girar Andar Fazer Com que Olha aí A Luana Posta de bola Posiciona Calma pra jogar Jack Nunes Olha a batida Da Michi Defesaça Da Lelê Muito bem A Lelê Agora Tá bom Oiii 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 Vem a Vanessa Vanessa Recolha Vem trabalhando Daniele Daniele Notober Arromba Bateu Pro gol E Vim Vem a cabida Noебosta Daniele tentou levar Tentou Armar Pro chute Com o segundo Esqueda A primeira Bora Vem cruzada Lelê No Tchau, tchau.